Rafael, eu fiz a construção de uma casa sobre um terreno que eu tenho, sendo que a minha ideia é vender essa casa para poder construir outras casas sobre o mesmo terreno e aí ir aumentando o meu patrimônio com o passar do tempo. Mas eu estou com dificuldade para fazer a venda da primeira casa. O que eu posso fazer? Olá, aqui é o Rafael Yant e no vídeo de hoje eu quero responder a dúvida do Rick, que me pergunta o que ele pode fazer para conseguir vender uma casa que ele construiu e que ele não está conseguindo vender. E na verdade ele me deixou um comentário aqui no YouTube e eu quero ler esse comentário antes de ir para a resposta para que a gente possa entender realmente qual que é a dúvida do Rick e qual é a situação atual dele. Sendo que eu sempre faço esses vídeos respondendo as dúvidas aqui dos meus seguidores, porque essa dúvida pode ser também a sua dúvida ou também pode ser a sua situação. Então vem comigo para a gente ver qual que é a pergunta e a dúvida do Rick. Ele diz assim, Yant, vou te contar a experiência que tive. Há dois anos eu comprei um lote a 40 mil reais. Construí uma casa pequena com mais 50 mil reais. A intenção era vender ela a 145 mil e construir mais três no mesmo lote. Quis mesmo entrar nesse ramo. Consegui fazer um projeto, me estressei para documentar e gastei horrores. Porém, todos os compradores queriam financiar aquela casa, mesmo com os documentos tudo certo. Dava em rosco, sem contar a demora e sem saber se o financiamento ia dar certo. Então, não quis arriscar construir mais casas sem concretizar aquela venda. Decidi vender tudo. Terreno mais casa a 220 mil. Até então, está difícil alguém com dinheiro. Mas há esperança. Até hoje, está parado. Não quis locar. A localização na minha cidade é ótima. Cheguei a pensar em vender só o terreno a uns 110 mil e locar a casa. Mas isso não chega nem perto da ideia inicial das quatro casas. Cheguei a pensar em vender só o terreno a uns 110 mil e locar a casa. Mas isso não chega nem perto se a ideia inicial das quatro casas tivesse andando certo. A experiência que tive na demora da construção, documentação, demora da venda, me desanimou. Tenho uma boa ideia. Forte abraço. Bom, então, esse caso do Rick, ele é um caso de que ele foi lá, teve coragem, comprou o terreno, pegou 50 mil e fez a primeira casa. Com a esperança de vender essa casa e ter capital para poder investir nas próximas casas e fazer os próximos investimentos. Mas, aparentemente, ele está tendo dificuldade para vender essa casa porque está acontecendo algumas dificuldades em o comprador, um potencial comprador, conseguir um financiamento. E isso tem acontecido bastante no mercado que nós vemos hoje em dia, um mercado em crise, onde os bancos estão restringindo muito o crédito. Eles estão dificultando um pouco que as pessoas consigam pegar esse crédito e consigam comprar casas. E esse é o caso do Rick, é isso que está acontecendo. Ele diz que a documentação da casa está tudo certa. Então, a princípio, não tem um motivo com a casa que ele construiu, mas, sim, está tendo algumas dificuldades com quem está tentando pegar esse financiamento para comprar essa casa. Então, na minha opinião, a maior dificuldade do Rick é em relação à liquidez de fazer a venda dessa primeira casa. E, se a documentação realmente está tudo ok, não deveria ter tanta essa dificuldade, mas está acontecendo. Eu vou tentar responder essa dúvida do Rick, dizendo o que eu faria na posição dele. Então, eu tentaria vender a casa com um bom desconto, usando e tentando com que esse comprador, que vai comprar essa casa, use um financiamento. Então, eu tentaria anunciar essa casa por um valor mais baixo do que o que ele está pedindo. Então, atualmente, o Rick conta é que ele está pedindo R$ 145 mil na casa. Eu anunciaria por R$ 110 mil, ou, pelo menos, faria uma tentativa por esse valor. Então, R$ 35 mil de desconto em uma casa de R$ 145 mil já é um desconto considerável. E, na minha visão, é bem provável que tenha algum interessado em comprar essa casa por esse valor. E aí, talvez o Rick consiga vender esse imóvel mais rapidamente, ou talvez ele não consiga. Vamos supor que ele consiga vender essa casa, num prazo de três meses, ao valor de R$ 110 mil. Se ele conseguir fazer isso, ele pode muito bem usar esses R$ 110 mil para fazer a construção das outras casas que ele gostaria de ter feito, ou fazer a construção de, pelo menos, mais uma, e aí vender essa outra casa e dar sequência nesse processo. Se, por acaso, o Rick não quiser mais, realmente, brincar de fazer investimentos em imóveis, e aqui eu falo brincar, entre aspas, porque isso não é uma brincadeira, isso é um negócio, mas, se ele não quiser, então, mais fazer esse tipo de negócio, ele pode muito bem vender o restante do terreno, que ele já comentou que ele pensou em vender esse restante do terreno pelo valor de R$ 110 mil. Então, ele também poderia dar um desconto um pouco maior para vender o terreno, ou o restante do terreno, por um valor de R$ 80 mil, R$ 90 mil. Então, olha que interessante, ele já comprou esse terreno por apenas R$ 40 mil. Ele vender o restante que sobrou pelo valor de R$ 80 mil, com certeza, ele ainda estaria ganhando um belo capital. Se, por acaso, o Rick tentar anunciar essa casa, ou anunciar um terreno com esse excelente desconto de R$ 35 mil na casa, R$ 20 mil ou R$ 30 mil no terreno, ele pode ainda decidir baixar mais ainda esse valor e tentar fazer a venda. Ele pode ainda aguardar um pouco mais, até que a economia melhore um pouco e tenham mais pessoas com acesso ao crédito ou com dinheiro na mão para fazer essa compra. E, por fim, ele poderia ainda usar a opção de tentar alguma parceria ou tentar fazer uma pré-venda para fazer as construções. Como assim, Rafael, uma pré-venda? Então, o Rick conta aqui que ele tem ainda um pedaço de terreno que poderia ser construído três casas ainda. Então, ele poderia encontrar famílias, pessoas que gostariam de morar ali e que poderiam muito bem injetar o capital para fazer a construção. E é claro que isso tudo teria que ser acordado em um contrato, mas provavelmente tem famílias que conseguiriam pagar uma parcela de R$ 2 mil, R$ 3 mil por mês e que tenham uma entrada de R$ 20 mil, R$ 30 mil, R$ 40 mil para dar. E o Rick pode fazer uma pré-venda da casa pelo valor de, vamos supor, R$ 110 mil, aonde a família que vai comprar a casa dê uma entrada de R$ 40 mil e sobre R$ 70 mil para serem pagos em 70 parcelas de R$ 1 mil. Eu estou dando um exemplo, ou 35 parcelas de R$ 2 mil. E aí, com esse capital de R$ 40 mil de entrada e com essa parcela de R$ 2 mil por mês, o Rick poderia pegar esse capital para fazer as próximas construções. Por fim, uma outra alternativa que pode acontecer caso o Rick não consiga vender essa casa mesmo dando desconto, ou não consiga vender o terreno mesmo dando desconto, ele pode muito bem decidir deixar essa casa alugando e ter aí um retorno por menor que seja e por menos interessante que seja em comparação com o que ele realmente queria, que era construir as quatro casas e conseguir um excelente lucro nesse negócio. Se nada do que ele tentar der certo, ele pode ainda deixar essa casa alugando e esse aluguel vai pagar pelo menos os impostos e vai pelo menos dar um retorno pequeno dentro do capital que ele já investiu. É isso pessoal, a minha resposta para o Rick. Eu sei que essa resposta não foi perfeita, eu sei que eu dei várias possibilidades e eu tentei aqui mostrar o máximo possível do que é possível do Rick fazer para amenizar as dificuldades que ele está tendo hoje em dia nesse investimento. A verdade é que nem sempre vai ser flores, nem sempre os investimentos em imóveis vão dar certo e vão acontecer tudo como nós prevemos no início, mas isso faz parte e com certeza vão ter vários investidores que vão ter uma experiência tão ruim nesse início que eles não vão querer continuar fazendo outros investimentos dentro desse ramo. Assim como vão ter outros, como foi o caso do Rodrigo, por exemplo. Eu fiz uma entrevista com ele recentemente, onde ele nos contou que o primeiro investimento que ele fez aconteceram vários e vários erros e ele imaginava que ia ter um lucro de quase 100% sobre o imóvel que ele investiu e no final ele teve um lucro de apenas 5 mil reais, menos de 10% do valor que ele tinha investido. Então seria um fracasso. Mas ele conta que nesse processo, onde ele fez o primeiro investimento e fez vários erros e aconteceram várias coisas que saíram do jeito que ele não esperava que ia sair, ele pegou tudo isso, toda essa experiência negativa e ele decidiu continuar. Ele decidiu aprender com tudo isso e fazer o próximo investimento. E nesse próximo investimento, ele aí sim conseguiu fazer o lucro de 100% que ele gostaria de ter feito no primeiro investimento. Então, a minha resposta aqui para o Rick, para finalizar e para fazer uma conclusão bem legal, é que ele pode pegar tudo isso que ele aprendeu sobre o mercado imobiliário, sobre as construções de imóveis e ele pode muito bem usar esse aprendizado para conseguir fazer o próximo investimento com mais assertividade. E se ele não quiser mais investir em imóveis, está tudo certo. É tudo certo porque existem outras formas de você investir o seu dinheiro. Os imóveis não são a única solução. Mas, se você, assim como eu, assim como o Rodrigo, gosta e é apaixonado pelo mercado imobiliário, eu realmente acho que esse é o local onde você deveria investir o seu capital. No mais é isso, então. Essa aqui foi a minha resposta de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Me diz também se você discorda com alguma coisa, com alguma coisa que eu disse dentro dessa resposta. E se você quiser adicionar alguma possibilidade que eu esqueci de adicionar dentro desse vídeo, deixa aqui embaixo também, nos comentários, o que você gostaria de adicionar. Por fim, se você quiser se aprofundar e descobrir quais que são as formas de investir em imóveis e realmente descobrir como fazer excelentes investimentos dentro do mercado imobiliário, aqui embaixo desse vídeo vai ter um link que você pode clicar para ter acesso ao método investidor completo. Então vai aparecer uma página, você faz a inscrição nessa página e vai ter um vídeo explicando o que é esse método, explicando quais que são as cinco formas de você comprar imóveis abaixo do valor de mercado. E aí você pode decidir embarcar e se inscrever dentro desse método, que é o local onde eu explico com bastante profundidade como fazer excelentes investimentos em imóveis. Obrigado pela atenção e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!